E aí moçada, vamos lá Segura filha aqui com a KDM350 Vamos estrear essa belezinha aqui hein Vamos embora pessoal É isso aí, vamos levantar a floreira hein E aí 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 Moçada E aí 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 Errou! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?